Bem-vindo mais a uma edição de BlizzBrize, o seu programa de notícias e informações da Blizzard Entertainment. Toda semana nós teremos um assunto que está movimentando a comunidade para vocês. E a Blizzard já falou que o Warlords of the North deve ter dois tiers de Hyde. A gente vai enfrentar a Horda de Ferro no primeiro Tia de Hyde e no final a gente vai enfrentar o Gromach, o líder da Horda de Ferro. Mas porém, ela trouxe novas informações de que essa Hyde vai ter uma forte influência da Legião Ardente. Mas então, o que será que a gente deve esperar dessa Hyde final? O que a gente deve esperar da história de Warlords of Draenor? Quem são os inimigos que a gente deve encontrar? A Blizzard quer fazer dois tiers de Hyde e o Warlords of Draenor porque essa expansão é a expansão mais rápida, que dure um ano ou um ano e meio. Aqui são planos da Blizzard, ela pode mudar a história, pode mudar dependendo do desenvolvimento da expansão. Normalmente, a expansão de Bola of the Quest tem três tiers de Hyde. E esse tier intermediário é bom para revigorar os jogadores. Porque quando começa a expansão, você tem uma ameaça, você tem um inimigo. Você faz o leveling, você faz as quests, você faz as dungeons, você faz as Hyde enfrentando aquele inimigo. E quando chega o segundo tier, os jogadores podem enfrentar um outro desafio que dá a oportunidade de contar mais a história. E também que os jogadores não fiquem tão focados naquele inimigo que quando chega a Hyde final, eles já estão cansados de lutar contra aquele cara. Foi assim em Raft Elite King, quando a gente teve o Duar, que tem ligação, mas era uma Hyde diferente. Foi assim em Cataclisma, foi assim em Mist of Pandora. Em Warlords of Draenor, muitos jogadores esperavam que esse tier intermediário, a gente pudesse ver um pouco mais de Draenor. Só que como vão ser apenas dois tiers, como é que a gente vai ver Draenor ou será que a gente não vai ver Draenor? A gente deve ver sim Draenor a partir dos patches de conteúdo. Porque World of Warcraft não é apenas Hyde, tem muito mais coisa. E durante as Hyde, a Blizzard deve lançar esses patches de conteúdo com dungeons. Em Mist of Pandora, a gente teve vários patches de conteúdo, como o patch da chegada das forças em Pandora, depois o patch, o conflito crescendo, que a gente teve que lutar lá em Sertões Sertentrionais. Só que ela já percebeu que ela tem que fazer esses patches, além da história, ela tem que colocar conteúdo. Dungeon. A gente deve ver muitas dungeons nesses patches de conteúdo. Muitas. Uma, duas, três. Nesses patches de conteúdo entre as Hydes. E é nesses patches que a Blizzard pode contar a história, um pouco mais da história de Draenor. Porque tem muita coisa em Draenor que a gente ainda não viu, que a gente não vai ver nas Hydes. A gente tem a história da própria Legião, porque a Hyde final vai ter uma forte influência da Legião. A gente não sabe como, mas a Legião vai estar lá. Então ela pode mostrar o crescimento da Legião através desses patches de conteúdo. Ela pode mostrar a história dos Ogres. Porque ali no sul, no mapa de Draenor, aquela área no sul é o continente dos Ogres. Os Ogres têm um império muito poderoso. A Hyde que a gente vai enfrentar os Ogres é apenas uma fortaleza dos Ogres em Draenor. A gente não vai no império deles, a gente nem chega no império deles. E a Abrina chegou até a falar de que a gente pode ver sim esse continente numa expansão futura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez Draenor não seja esgotada nessa expansão. A gente pode ter uma próxima expansão falando um pouco mais de Draenor. Também tem Old Gods. Em Draenor existem Old Gods e os Titãs também passaram por Draenor. Então a gente pode ver um pouco mais da história, talvez, dos Old Gods ou do Old God em Draenor e dos Titãs. É claro que a Brindade falou sobre isso há muito tempo, quando ela anunciou a expansão, mas pode ter mudado de ideia. Mas tem muita história para ser contada. As próprias raças de Draenor, a gente pode ver um pouco mais das raças de Draenor nesses pets de conteúdo. Mas como seria essa raid final? Como vai ter uma grande influência da Legião? O Gromast não foi completamente contra a Legião? A Blizzard também já falou que a gente vai ver dois personagens importantes. Existem grandes chances. Quando a Blizzard fala que pode ser que aconteça, quando a gente fala aqui para vocês isso, tudo pode mudar, principalmente para o jogo que está no beta. Mas nessa raid final, o que a gente pode imaginar? O Gromast, o líder do Ordem de Ferro, ele sofreu uma grande derrota. Então ele foi contra se aliar à Legião antes dessa derrota. Mas como ele sofreu, ele perdeu grande parte das forças, ele pode começar a repensar as suas atitudes e fazer sim uma aliança com a Legião sem beber o sangue. Isso aqui é apenas uma ideia do que pode acontecer. Ou o que pode acontecer é que a Legião enganá-lo de uma outra forma. Ela tentou enganá-lo através do Gul'dan. E agora ela começa a enganá-lo de uma outra forma. E aí que a gente vai ver essa participação da Legião. A Legião dentro da Ordem de Ferro, mas não diretamente. Enganando os líderes da Ordem de Ferro. Outro personagem que a gente pode ver, deve ver, é o próprio Kilrog, que ainda não aparecer no Warlords of Drenor. É um dos Warlords. Talvez eles possam vê-lo durante esse espécie de conteúdo ou pode ver na raid final. E com certeza, a Blizzard também falou que a gente deve ver durante a expansão Arquimonde e Kil'Jaden. Os tenentes, líderes da Legião Ardente. A gente não vai lutar com eles. A gente vai encontrá-los. Talvez encontrem numa visão. Talvez encontrem enquanto está explorando uma nova região. Mas eles não vão ser bosses. Mas eles vão aparecer sim em Warlords of Drenor. E com certeza o Gul'dan. O Gul'dan deve ser um dos bosses da raid final de Gromash. Essa raid vai acontecer na Selva Tanan. Que é uma área do jogo. É onde os jogadores chegam. É onde está o Portal Negro. Mas essa região não vai estar no lançamento de Warlords of Drenor. Ela vai ser lançada junto com a raid. Porque é a região onde fica o centro do poder da Horda de Ferro. É ali que eles estão as maiores forças da Horda de Ferro. E por isso que a raid vai ficar ali. E vai ter uma região toda para os jogadores explorarem. Quando essa raid for lançada. O Gul'dan. Quando você vai jogando Warlords of Drenor. Os jogadores. Eles nem ficam tanto com essa sensação. Que o Gromash é o grande inimigo. Porque o Gromash. Ele quase não aparece durante Warlords of Drenor. A primeira parte de Warlords of Drenor. Ele aparece pouquíssimas vezes em alguns momentos. Enquanto isso. O Gul'dan está o tempo inteiro atrapalhando os jogadores. Então fica aquela grande sensação. Esse é o cara que tem que ser derrotado. Esse é que está atrapalhando a gente. Essa é a grande ameaça. Então o Gul'dan. Que é o representante da Legião Ardente. Deve ser possivelmente. Grande chance. Um dos vilões. Um dos posses. E ele que deve levar toda essa influência da Horda. Da Legião Ardente para a Horda de Ferro. A gente já vê em Warlords of Drenor. A Legião Ardente cada vez ficando mais forte. À medida que você vai avançando em Warlords of Drenor. Você já vê nas regiões. A Legião Ardente começando a crescer. Crescer. Isso vai culminar na Raide final. Na Selva Tanã. A Raide contra o Gromash. Que vai ter uma forte presença da Horda de Ferro. Então o que a gente deve ver em Warlords of Drenor. A gente vai ver primeiro. A Horda de Ferro. Vai enfraquecer a Horda de Ferro. E no meio da expansão. A gente vai ter conteúdos. Com Dungeons. Contando. Possivelmente contando. Essas outras histórias de Drenor. Mas não vai ter uma Raide. Uma Raide de Odds. Uma Raide dos Homens Passos. Não vai ter nada disso. Possivelmente a Brisa pode explorar sim. O continente dos Ogs. E um pouco mais Drenor. Duma próxima expansão. E no final. A Raide final. Contra o Gromash. Na Selva Tanã. Com uma forte influência da Legião Ardente. Como essa influência. Ela pode acontecer de duas maneiras. Ou o Gromash. Se aliando a Legião Ardente. Porque está muito enfraquecido. Porque precisa de ajuda. Ou pelo Gul'dan. E a própria Legião. Enganando o Gromash. De alguma maneira. Fazendo que a Legião Ardente. Acabe ajudando. Acabe até controlando a Horda de Ferro. Sem que ele saiba. Será que a gente pode ver o Gromash. Como um herói. No final. Ele percebe o erro que ele cometeu. E acaba se sacrificando. Ajudando. Lutando contra a Legião. Porque o Gromash. Apesar de todos os problemas. Na nossa tarefa que ele fez. Ele acabou salvando os Orcs. Então até por isso. Muitos jogadores ficaram pensando. Pô. Mas ele vai ser o nosso grande vilão. O cara foi um dos ossos heróis. Então a gente também pode ver. Essa reviravolta. No final de Warlords of Trenor. Agora a gente tem que esperar um pouco mais. Para saber quais são as ideias. O que vocês acham que vai acontecer em Warlords of Trenor. Para onde vocês acham que a Blizzard vai levar a história. E o que vocês gostariam de ver em Warlords of Trenor. Que não foi apresentado até agora. Vocês gostariam de ver um pouco mais. Novas regiões. Um pouco mais dos Orcs. Um pouco mais dos Drainês. Um pouco mais da Legião. O que vocês querem ver em Warlords of Trenor. Se você gosta do Codex e quer ajudar. Agora você pode assinar. www.patreon.com.br Lordmoess. Você entra. São vários planos. Você pode escolher o jogo que a gente joga. Nas nossas lives. Você pode participar de um vídeo comigo. Você pode. Tem vantagens. No nosso Facebook oficial. Exclusivo para os Patreons. Um canal exclusivo também para os Patreons. Eventos exclusivos. E o mais importante. Ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. São vários planos. Você escolhe o plano que melhor se adequa à sua realidade. R$2, R$4, R$10. Qualquer um. Você já está participando. Já está ajudando. E os Patreons do Codex. A gente vai sortear uma edição de Warlords of Trenor. Para os Patreons do Codex. Independente do valor que você estiver ajudando a gente a dar sua assinatura. Quanto maior o valor. Maior a chance de você ganhar. Não esquece de seguir o Twitter do Codex. Rouba a loja de moedas. Não esquece de visitar o blog do Codex. www.codex.com.br E não esquece de visitar a loja do Codex. Vende produtos oficiais de World of Warcraft. Camisas. Bonecos de ação. A gente tem o Artas. O Leech King. Versão Deluxe. Para pronta entrega na loja do Codex. E todas as figuras de ação. Se você quer uma figura de ação. Manda um e-mail para a gente. Tem do Varian. Do Rei dos Humanos. Tem do Rei dos Anões. Tem da Silvanas. Linda. Muito bonita. Manda um e-mail para a gente. Lordemonsil.com.br arroba.gmail.com. Do Garroche. Tem do Garroche. Do Maradio. Todos eles. Só mandar um e-mail para a gente. Que a gente consegue para você. Essas figuras de ação. Não esquece de curtir. A página do Facebook. Do Codex. Lorde Moece. Codex. Muito obrigado por assistir. O que você está fazendo? 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 Legenda Adriana Zanotto